Programa não recomendado para menores de 10 anos Essa semana o programa Mais Saúde realmente modéstia à parte, né? Eu sempre adoro, adoro as minhas pautas, adoro os meus convidados que eu escolho a dedo para você, sabe? Não vem ninguém aqui que eu não admire, que eu acho que é o melhor do mercado, que é o melhor profissional Porque para Deus sempre a gente tem que dar e fazer o melhor Então, essa semana está brilhante, eu sempre gosto de dizer que é a última Porque agora é a última semana, né? Até que venha a próxima gravação, essa foi minha última pauta maravilhosa E nós vamos encerrá-la com chave de ouro Porque nós falamos sobre relacionamentos tóxicos, que podem ser amizades Inclusive não só entre homem e mulher, é homem e homem, mulher e mulher também Amigos, filhos, pais Amigos, filhos, enfim Mas isso, namorado e tal E quando a gente descobre que casou com uma pessoa tóxica, o que a gente faz? E agora? E agora? E aqui eu acho que é o primeiro ensinamento Escolha bem com quem você vai casar Primeiro ensinamento Namorar não é brincadeira Namorar é um processo de investigação Olha, adorei! É, é um processo de investigação Eu costumo dizer para as pessoas que estão namorando Porque casar dá trabalho Mas descasar Vou até assassinar o português aqui Descasar dá muito mais trabalho Quando envolve filhos, então, meu Deus A gente tem que pensar isso como última das últimas Só se não... Em caso de vida ou morte Isso Mas, a gente começa no namoro E a gente começa a identificar E tem a coragem mesmo de fazer um processo de investigação Prevenção é a melhor coisa do que o diagnóstico E o prognóstico Então, a prevenção é o seguinte Como essa pessoa trata os amigos Como essa pessoa trata a família Como essa pessoa trata a mãe ou o pai Isso é fundamental a importância Fundamental a importância Enxergar os valores Em momentos de pressão Como essa pessoa lida Porque você, quando está namorando Você pode simplesmente falar Amigão, amigona Não quero mais Olha, eu não quero isso para a minha vida Rostinho bonito Tem vários por aí Agora, pessoas que nos respeitam e nos amam Não é tão simples de encontrar Então, antes da gente pensar O que fazer É, se você está namorando Se liga Se liga Isso é muito importante Agora, casou E no meio do jogo A regra muda Porque acontece Acontece De você casar com uma pessoa Que não é tóxica E ela se tornar tóxica Acontece Por algum trauma Por algum momento difícil De repente, essa pessoa Perde um emprego Essa pessoa Tem alguma doença A gente não sabe Acontece E aí Eu sou absolutamente contra O descartável Não presta jogar fora Isso Não é porque a igreja acredita nisso Mas isso é uma questão Humanitária Então, você não fez direito Tchau Você não serve isso E a mesma coisa com o relacionamento Me magoou Não merece mais Isso é muito complicado Porque nós vivemos em comunidade A gente precisa desse processo De reconciliação e perdão O tempo todo Por isso que é importante Vir em comunidade Por isso que é importante Vir em comunidade E por isso que o relacionamento A frustração é importante Enquanto criança Porque vai nos ensinar A perdoar lá na frente Olha aí, gente Olha o recado Bom Mas aí A gente está diante De um marido Vamos colocar essa situação Que é absolutamente tóxico O que você faz? Procura advogado E separa? Procura a igreja E anula o seu casamento? A igreja tem critérios Para isso Claro Inclusive Até a lei civil Tem alguns critérios Que a gente precisa obedecer Mas fundamentalmente Fundamentalmente Precisa de ajuda profissional Então eu acho que a primeira coisa Que parte do ponto de vista De mostrar para a pessoa O quanto ela está Te fazendo sofrer Às vezes a pessoa não tem essa noção E a gente só reage A gente não conversa A gente só reage A gente não explica O óbvio precisa ser Falado e comunicado Então Essa pessoa que é tóxica Precisa entender O quão sofrimento Ela está causando para você E aí Seja específica Olha Nessa situação Aconteceu isso Não seja generalista Nessa situação aconteceu isso Eu estou me sentindo assim Estou me sentindo Mas eu te amo Só que desse jeito Não pode continuar Procure ajuda Procure ajuda De um profissional De um terapeuta De um padre Porque eu sei Que a Canção Nova Chega A confins Que às vezes Só tem um vigário Uma missa A cada 40 dias Pessoas Que tem um olhar Espiritualizado Que entende Do ser humano Ou minimamente entende Para te ajudar Então a ajuda externa Ela é extremamente importante E a segunda coisa Estipular alguns acordos Alguns limites E falar não E não tem problema Você chegar Para o seu marido E falar Eu não admito Que isso aconteça Isso não é desrespeito Isso é amor Eu Por você Pelo seu casamento Pelo seu matrimônio Então a partir de agora Isso aqui Essa linha aqui Você não ultrapassa mais Então por exemplo Eu escutei essa semana O meu marido Ele fica vigiando Eu não faço nada Absolutamente nada Mas o marido Fica vigiando O meu celular Ele quer a senha Do meu celular Eu não vejo problema E você entregar a senha Eu não vejo problema nenhum O problema é Tudo que você faz O marido vai atrás Para saber com quem Você está conversando E eu disse para ela Olha Você tem que falar Para o seu marido Que isso te incomoda demais Ou ele confia em você Ou ele não confia em você Entendeu? E você tem que colocar Um limite Eu não admito mais Eu não admito mais Eu te amo Em nome do nosso relacionamento Em nome da nossa liberdade Eu não admito mais Então Que casamento é esse Que não dá liberdade? Então Você precisa colocar limite E você precisa colocar uma linha E ela é muito passiva Muito pacífica E aí Não falar Chega Basta Você alimenta A toxicidade Da sua relação Aí eu vou contar Uma coisa para vocês Olha só Você me fez lembrar Vamos lá Ó É Apareceu até Aquela Como chama Quando Nunca acontece Mas quando acontece Acontece três em seguida Eu esqueci o nome Eu também não É Bom Enfim Eu estava atendendo uma paciente E Quando eu digo Que nutriente Dá inteligência Às nossas emoções Não é brincadeira Depois De um tempo Geralmente Três meses Por que o médico Manda a gente Voltar dali Três meses Com novos exames Porque Em três meses Seu corpo Dá tempo Se modifica E você pode Nesses três meses Fazer muita coisa Por ele Aí Quando eu recebo A paciente Foi tão engraçado Porque eu falei Assim O que que Nesse momento Novo da sua vida Porque A alimentação Ela muda só O seu shape Eu estou Menos Não Ela muda tudo E eu perguntei O que que Nesse momento Novo na sua vida Você diria pra mim Que foi O mais importante A entrar naquela calça O vizinho Ele falou assim Consegui dizer não Pro meu sogro Olha só Eu falei Hã? Eu achei tão estranho Na hora E aquilo me impactou Pois não é Que eu chegando Porque assim À noite Ou na hora do almoço Rock ou quando a gente Conversa A gente conversa o que? Os nossos causos O dia O artigo científico Que leu Aquela coisa toda Aí eu brinquei Falei assim Amor Você não vai acreditar Uma paciente Chegou e falou Que o melhor De tudo Que ela fez Foi que ela conseguiu Dizer não Pro sogro Ele olhou pra mim Você não vai acreditar Essa semana Duas falaram isso Pra mim Então Alimentação Também Faz parte De você Porque você é um ser completo De postura comportamental Não é Ai gente Adorei essa pauta Então Chega Basta Às vezes a gente precisa disso E colocar um limite É assim que a gente faz Pois é Eu tô aqui com a plaquinha Antes de encerrar Morrendo de dó Bom Quando é que você volta Eu já vou deixar você Com o pé amarrado Viu Priscila Vamos já deixar Agenda fechada Que tivemos várias ideias Durante o programa Verdade Gente Eu espero que vocês tenham gostado Divulgue Divulguem essas pautas Que faz um bem danado É um jeito De você mandar um recado Às vezes Pra uma pessoa Que você não quer falar Diretamente do assunto Mas ai Houve uma entrevista tão boa Lá no Mais Saúde Manda um link Que ainda você aproveita E né Dá de sobra A dica da canção nova Salve Deus abençoe Muito obrigada Um beijão Na família A Maitê Que tá chegando E Eu espero vocês No próximo Mais Saúde